Hoje vai ser, vai ser pauleira aí. Hoje vai ser pauleira. Chama o primeiro convidado aí, Midi, que eu não tô muito par com ele, não. Você não quer? Chama você. Não, chama você, mano. Impa. Par. Pode chamar. Com vocês, e pra vocês, ele, Júnior Cossiello! Palmas aí, porra! Bate palmas aí, produção. Puxa, puxa, puxa. O cara já chega com a caninha dele. Não é, porque onde eu não bebo, os caras cobram, né? Então, hoje eu tô tipo o Pissio. O Pissio chega e fala, hoje eu tô sem remédio. Hoje eu já falo, hoje eu tô sem carro. E aí, filho da puta? Ah, caralho. Como que você tá? Tô bem demais. Feliz de estar sendo o primeiro participante, porque depois da meia-noite vai ficar uma merda, né? Nossa, meu troto, eu cheguei a milhão na escola do Poderossíssimo Ninja. Mano, e ele vai tá hoje aqui, mano. O Júlio, ele vai tá aqui hoje. Pena que é tarde, senão eu vinha. Não, o Ninja, se deixar, ele faz as 24 horas. Ele vem, faz 48 horas. Lembra que ele falava assim, meu troto, eu não durmo, eu tenho três dias, eu nunca estive tão fuminante. O Ninja cortou o pé inteiro nas garrafas, que ele mesmo derrubou na piscina, a gente ficou tentando levar, não, não vou pro hospital, meu troto. A gente tentando salvar o Ninja cortado, saindo sangue. Tive que dar uma ameaça no Ninja. Ah, e a vibe ficou mó ruim, né? Acabou, acabou. Tive que dar uma ameaça no Ninja, mas ameaça falando assim, se ele me der uma, ele me mata. Ele é muito forte, mano. Se ele me der uma, ele me mata. Ele me ouviu, tomou uma ameaça, foi pro hospital. Mas o que você falou? Nem lembro. Segura aí, ô caralho. É, mas foi uns bagulho assim. Aí no outro dia, fui lá trocar ideia com ele. Falei, ô Ninja, mano, desculpa ter sido grosso, desculpa a treta, eu tava querendo o seu bem, tô me sentindo mal pra caralho, que você é um cara da puta energia foda. E caralho, nada a ver o que eu te fiz. Nossa, eu não me lembro de nada. O que você tá falando, meu trota? Tamo junto, te amo. Mano, eu editei aquele vídeo, né? Vi o Ninja pelado na edição. Nossa, mano. O homem tapete. Ele pulou na água, aí depois ele foi secar com o tapete. Aí ele começou a andar. Nossa, eu sou o homem tapete, meu trota. Aí, quem te pegou o taser? O cara acabou de pular na água. Coelho. Os caras jogam o taser no peito do Ninja. Ele em cima do seu palco. Não, não, não. Aí o tapete se abriu assim, ó. O cara pelado, tomando choque molhado. E eu editando, a bilolona mole assim, tendo que cobrir ela. E ele puto com a gente que nós ia pra Londres ver a final da Champions. Então o fraco fica aqui no Brasil e o bom vai pra Londres? questionando o Júlio. O Júlio, mano. Mano, eu nem sei como que ele foi embora. Ele deve ter dormido lá. Não. E aí todo mundo desmaiado, ele precisando ir embora. E o Ninja lá. Nossa, vamos lá, sapão de alho. Ih, que isso? Michael Douglas. E nós falamos, mano, deixou ele na casa dos caras. Falou. O Júlio falou assim, não. A gente precisa ir embora. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Ah, deixa aí, deixa aí. Os caras se viram. Pum, chamamos o Uber, entramos rapidão. Mano, tá o Ninja. Eu falei, mano, ele tá no banheiro cantando MC Don Juan batendo a cabeça na parede. Nossa, é verdade. Novinha. Oh, novinha, eu quero te ver com... Nossa, mano, o Ninja... Mano, eu voltei assistindo esse vídeo com o Alex outro dia, mano, no carro. Eu falei, mano, esse vídeo é muito bom. Aí você fala assim, Ninja, toca uma música brasileira aí. Primeiro, eu vou tocar um Guzzet Rose. Aí você, é brasileiro? Ele, é. Mano, eu vou... Nossa, o cara é muito... Eu vou começar a fazer um... Um react dos meus vídeos antigos, mano. Falei, Marcio. Bom, vou dar a dose e ir embora. Olha lá. Que isso, que delícia. Obrigado, Brasil. Imagina, piroca, ela está estalando. Veio o dao. Era o PC, me tchau. Ei, ei, ei. Ai! Cara, é... É o showman, hein, pai? É o showman. Irmão, se quiser ficar por aqui... Eu tô aqui bebendo, vou ver o vídeo. Tá bom, tá bom. Vai ter minha risada aí pra caralho. Obrigado, rapaziada. Amanhã eu tô de volta. Se eu não voltar aqui agora, amanhã eu tô de volta. Ó, o Busca a Vida tá ali, ó. Se quiser levar... Eu vou levar. É seu. Obrigado. E a máscara do Máscara? Não, então, calma. Quantos vão me dar a máscara do Máscara? Eu vou comprar pra você. Não, pega pra ele. Não, eu vou comprar. Não, depois ele me compra. Eu quero comprar. Máscara do Máscara. Eu adoro o Jim Carrey, caralho. Vou comprar um te-down de presente. Beijo, Brasil. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Que é isso, amor? No escurinho... Aí, depois ninguém sabe essa bola. Bota a mão na parede. Não, eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora, fica... Pô, tem um gênio do... Dois gênios do caralho, não precisa de mim, não. Eu vou embora. Obrigado, Brasil. Não, porra, ilutinismo... Ilutinismo? Iluminismo? Iluminismo e... Olha. Espera ele... Olha. Chama ele, então. Faça as honras. Isso aí só não me dá moral mais, não. Eu vou embora. Ah, tá todo é o caralho, seu otário. Ih... Olha lá, eu vou embora triste, ó. O ilutilismo não me dá mais moral, Brasil. Eu vou embora. Ilute triste. Então, você chama ele, Júlio. Então chama ele. Senhoras e senhores, queria agradecer a todo mundo que me acompanhou até aqui. Eu tô indo embora. Muito obrigado pelo carinho. Estamos aqui... Caralho, o Júlio tá com nós desde quando a gente começou, caralho. É, eu vou fazer 24 horas também nessa porra. Tô com vocês, caralho. Vai tomar no cu. Ah, mas tá mais tempo com ele não, hein, mano? Me comprimento também, amo vocês. Porque são um primo. É, ué. Estamos com o Everson Zóio. E aí, meu irmão, caralho? Chama o nosso convidado aí, mano. Chama o nosso convidado. Eu queria que você ficasse, mas não vai ficar. Não, se precisar, eu vou estar aqui tomando uma ainda. É, eu vou ficar mais 10 minutos. É, se precisar. Precisa dar um grito, hein. Precisa dar um grito. Demorou. Inutilismo. Gostou do grito? Ninguém tocou. Ah, caralho, vou embora. Tchau. De conhecer Parameter City. Nossa, lá deve ser um barato fenomenal. Ah, é, cara. Eu fico maravilhado com tudo. Olha o Guingão. Moleque ninja. Esse moleque ninja, cara. É isso, mano. O sentido de uma parada aí. Caralho, o cara quase acabou com a minha vida. O Júlio combina com o ninja, ó. O Júlio tinha que estar aqui, mano. E aí, Julinho, 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 Julinho. Senta aqui no meu lugar. É dois ninjas. É dois ninjas. Cuda puta, vou comer seu cu. Eu acho que o Júlio tá com mais energia que mim. Você é ninjas. Não, ele tá me enchendo de orgulho. Ei, deixa eu falar esse bagulho que eu falei ali fora. O Júlio, ele fala que nem o ninja é melhor que o ninja. É verdade. É verdade. Você sabe aquela história que o Chaplin, uma vez ele foi entrar num concurso de imitadores do Chaplin, ele entrou disfarçado e perdeu. Vai calmar o seu cu, Caimora. Ele é mais ninja que o ninja. Nossa, você não vale porra. Se tivesse um concurso de ninja e o ninja entrasse, o Júlio ganhava do ninja. Ele perde. Ô, Júlio, senta aqui, Júlio. Senta aqui, senta aqui. Nossa, eu não vou te tirar desse lugar, Caimora. Ele já saiu lá. Vai lá, viado. Nossa, que coisa triste de tirar seu filho da porra. Cauêzão, obrigado, irmão. É nóis. Nossa, você me enche de orgulho. Tem Spooky House. Nossa, o Spooky House fica mentindo pra caralho. Fala pra ele não correr. Vai ali, pera. Trouxe o cachorro, tá botando puxado. O que é isso aí? Ó o meu Hotwire aqui, ó. Vai te pegar, filha da puta. Spooky House. Spooky House. Spooky House. Spooky House. O que vocês criaram aqui, mano? Nossa, esse Spooky House. Mostra na câmera aqui, central. Mostra aqui. Nossa, esse Spooky House trouxe uma madeira. Meu Deus do céu. Eita. O que é o Odio? É um jogo. Nossa, ele vai trazer. Nossa, vamos debulhar isso daí. Nossa. Eu trouxe herói esse game. Vou gerar. O que é? Isso aqui não é Banco Imobiliário dos Mortos, não. Não, mano. Isso. Vamos jogar isso daqui. Me traz uma dose que eu vou tomar mais uma. Nossa, isso aqui. Qualquer coisa ele quer uma dose. Isso aqui tá espetacular, meu Deus do céu. Só fica falando assim. Nossa, eu não quero saber de nada. Eu só quero tomar uma e ficar muito fuminosa. É disso que eu tô falando. Nossa. Traz uma dose que eu vou tomar, meu Deus do céu. Que moleque foda. Que hoje não tem limite. Traz, né? Traz. Pode pegar a seleta, meu Deus do céu. Nossa senhora. Você puxou o Jack Tennessee Honey. Lê. Lê em inglês. Tennessee. Você fala em inglês. Lê, lê. Júlio Cossiano, você mexe de orgulho, cara. Caralho, cara. Eu amo demais. Você tá aqui desde as duas horas. Ele tá aqui. Eu, eu, eu. Eu me esperei em você. Obrigado, mano. Eu me esperei em você porque esse momento é o menor. Eu acho que o Júlio vai se convencendo pra ele poder ficar. Eu me esperei. Ele, era pra ele fazer o início e encerrar. Eu tô fuminante que esse momento é único na internet brasileira. Era pra ele fazer o começo e encerrar. Ele vai encerrar de qualquer jeito. Ai, quebrei de novo. Eu sou burrão. Pô, repetiu o mesmo erro. Eu sou burrão, vamos lá. Vai devagar, caralho. Que coisa maravilhosa você pegar uma dose de Jack Daniels Honey e pôr direto na sua garganta, meu irmão. Eu gosto que ele ama, ele ama. Você sabe que é igualzinho. Eu nunca tinha me visto. Eu nunca tinha me visto. Nossa, isso aqui é uma delícia, meu truto. Eu e você vamos finalizar. Toda essa garrafa, meu truto. Nossa, eu tô muito doido, meu truto. É hoje que o pau vai cantar. Nossa. Ele fala e fica esperando a gente reagir. Caralho, Júlio Cossielo. Puta, que orgulho que eu farei. Eu tava com saudade desse cara. Eu também tava com saudade de você, meu truto. Isso é só os dois. Nossa, que delícia. Vai, vai, só os dois. Por favor, continuando. Que metal fulminante na internet brasileira. Eu e o poderosíssimo ninja. Eu e eu. Ele travou, travou. Vou tomar mais uma. Vira comigo. Sou filho da puta. Calma aí, pega um copinho de dose. Não vou beber nem fudendo, tá bom? Você é o quê? Você não é o poderosíssimo ninja. Exatamente por isso. Eu quero que você se foda solo hoje. Nossa, que filho da puta. Eu vou te ajudar. Eu vou me fuder solo pra você dar risada na minha cara, seu otário. Não, eu não vou dar risada na sua cara. Você é um otário. Por que eu vou dar risada na sua cara? Porque você é um filho da puta. Eu dou risada com você. Então eu vou tomar. Não precisa muito. Esse copinho. Toma o resto. Meu Deus. Depois já prepara o carro. Você bebeu essa garrafa toda. Bebeu. Bebeu. Faz a pose. Olha o freginho que eu tô gravando. Nossa, que delícia. É o poderosíssimo. Eu só tô deixando ele transcender. Cara, ele tem que deixar mesmo, mano. Esse cara, se tem alguém que merece, é esse malandro. Se você acelera, acelera, acelera. É, ô Ramon. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga tudo. Que isso, amor? Vem. Eu não sei mais. Ninguém sabe o resto dessa música. Eu também não. Bota a mão na palha, hein? Vamos lá, vamos virar. Que delícia. Filho da puta. Depois a gente queimou a garganta. Você me peça a garrafa inteira. Eu vou tomar mais. Nossa, que delícia. É o Jack de Mel. Nem as abelhas têm tanto privilégio. Nossa, esse bagulho é sensacional, meu truto. É disso que eu tô falando. Se eu vou tomar mais uma, e o bagulho, ó aqui, ó. Nossa. Meu Deus do céu, véi. Ai, meu Deus do céu, véi. As abelhas. Ele vai vomitar, viagem. Quase vomitei. É disso que eu tô falando, caramba. Pega o balde. As abelhas. Não vai vomitar, cara. Oh, Ramon. As abelhas velenosas. Você é uma abelha, juro. Você não vai tomar nada? Tem um balde ali, ó. Não, não. Agora eu não vou pegar. Ele é uma abelha, você é um caramujo. Agora não, mano. Balde acrílica. Balde nada. Balde nada. Não, mas se você... É que se você vomitar, não vai ter jogo do O.I. Vai. O Spook vai pegar o... Olha o tamanho do braço do Spook ali, filho. Sai na mão com ele. Dá um balde, seu otário. Não, o braço dele ali. Olha lá, o Spook. O que que eu tô falando? Vai, vai, vai. Tá chorando, irmão. Acordo de uma astronave em que eu sou o Capitão. Caralho, mano. Tem moleque eu amo na vida. Esse cara. Torra, somos dois. Nossa. Somos dois. Vai desmaiar. Ela voltou. Nossa, eu tô de volta. Filho da puta. Deu reiniciada, deu reiniciada. Esse cabelo de Tatisac e dão, Edegraud. E dão. Nossa, e o cabelo de Sarnento. Deu um mítico jovem, filho da puta. Tem uísque mesmo. Todos os jack maravilhosos, esse arrombado vai acabar. Ah, o giro pode. Que isso? O giro pode. Brincador. É essa parada. Ah, se pode. Não, se pode. Não quer que nós bebe. Nós. Nós, nós. Virou nós. Virou nós. É nós. É nós. Então bebe então essa porra. Você pode fazer o que você quiser. Nossa, você não sabe o poder que você me dá. Já tem que falar que nós vai tomar um. É isso, cara. Detona. Nossa, você é a minha maior admiração nesse meio da internet brasileira. Prova de caralho. Eu te amo para uma porra. Deixa eu ver. Eu também te amo pra caralho. Se quer beber, bebe essa porra. Ah, pau no cu. O que? Eu tô te dando. Eu também te amo. Eu adoro. Mas isso aqui já era. Joga fora. Já era. Joga fora. Joga fora. Nossa, é hoje que eu vou cair na mão do balhaço. Do balhaço. Com B. Você pra chegar. Brasil, deixa o like. Se inscreve no canal. É Rocks. Nossa. Que delícia. Vai peidar? O cara levantou pra peidar no Mickey, véi. Que desgraçado. Seu cheiro de camisinha puro. Não, não, não. Cheiro de latex. Aí é esculacho, hein, seu porco, filha da puta. Isso aí tá nojento, ó. Desculpa. Brasil. Boqueteiro, filha da puta. Brasil. Fala com o Brasil, Júlio. Fala com o Brasil. Olha nas lentes da verdade. Brasil. Puxa em mim. Eu quero zoom. Não tem zoom, né? Não tem. Filha da puta. Chega aí, Zóio. Vai meter o pé. Chega aí, chega aí. Vai meter o pé ao caralho, Zóio. Ô, Zóio. Obrigado, tá? Zóio, dá uma dose. Vem comigo. Vai embora? É. A dose vai embora. Vem, vem. Ah, vai embora? É a dose pra ir embora, meu irmão. Senta aqui do meu lado, garanho. Essa é dose do quê? É a dose de... É de canela. Jack de canela, meu irmão. Canelinha. Canelinha. Aí, garanho. Nossa, velho. Gol. Nossa, que delírio. De mel, né? Para alguma coisa. Prefiro de mel. A de mel acabou, garanho. Mel ou seu? O meu é nossa. Eu amo ele. Amo junto. Ai, velho. Só tem mito aqui. Olha isso aqui. Vamos tirar. Esse ambiente é... Nossa, vamos tirar uma foto selfie. Por favor. Porque esse momento... Nossa. Que delírio. Tira a foto aqui, velho. O que que tá acontecendo? Calma aí. Juntei. Juntei, juntei. Juntei, juntei. Nossa, eu nunca vi nada igual no Brasil. Caralho, meu irmão. Eu fiquei com a boca de penjo. O que que tá acontecendo? Traz uma dose aí, ô filho da puta. Pouca de penjo. Você já tomou quanto? Julio, Julio. Olha esse sinal. Ô, Marcos, traz uma dose, hein? Ah, vai pro inferno, Marcos. Pega uma dose lá. Eu não bebi, eu não bebi nada. O que que eu faço? Não, eu bebo, mas não tô bebendo hoje. Vou embora pra puta que te pariu, Marcos. Não tô bebendo hoje. Vou sair na mão com você, irmão. Vou sair na porra da mão com você. Quero ver se você aguenta, caralho. Tô pegando 90 quilos no peito, filho da puta. Mano, olha o que tá acontecendo aqui. Meu sacão cabeludo. Pega a porra de uma dose pra mim lá, ô senhor arrombado. Eu pego a dose pra mim. Obrigado. Que dose é isso? Ah, o Marcos rindo de mim. Pô, é, acabou. Acabou, acabou é o caralho. Aí, ele quer que vocês batiam a tiazona. Aí eu cheguei um dia nela assim, ó, dei um tapão na bunda dela. Falei, minha tiazona. Ela vai tomar no seu cu. Que broxante. Minha tiazona. Se eu fosse só, vai se fuder, cara. Minha tiazona. Eu tava lavando a louça. Ela mandou tomar no cu. E eu olhei assim, eu falei, ué. Falei, na mal boa intenção. Ela vai tomar no cu, tiazona. Tiazona é o caralho. Tiazona é o mítico. Minha tiazona. É da hora. Horrível. Horrível. Eu falei, gente, vai dormir que depois eu morro. Seu cu, ela virou e falou. Ai, horrível. Tiazona não dá, mano. Não, tiazona não. É o tiozão e a tiazona. Não, você pode ser tiozão. Ela não sei falando que é. Mas ela é tiazona com classe. Fala assim, mãezona. Mãezona. Porra, mãezona. 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 Não, mas se você fala minha mãezona, fica complicado. Tem que falar assim. Puta bunda gostosa, eu te amo, caralho. Aí, melhor. Que isso? É assim que ele chega. Oxi, fala aí, mo. Chama de amor, tá ótimo. Chama de amor, tá ótimo. Eu já falei assim. Olha a bundona gostosa do caralho. Ô mulher deliciosa. Blau, 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 blau. E balanha. Vou te dar um... Olha, eu vou te pegar um... O que é esse, gente? Tudo bom? Eu vou te dar um pombão na cara. Mano, eu peguei essa mania aqui. Eu tô falando. Você tá com o Tourette, mano. Você tem que fazer o teste lá. Eu tenho, mano. O mínimo eu tenho.